Fala aí rapaziada, beleza? Lenda aqui com o maior gameplayzinho de The Isle Tamo aqui com a tropa de Diablo Pensa numa migração épica Saí do gêmeo, fui pra Oceana Fausto, montanha do track Agora voltamos pros gêmeos E nada, 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 nada Então vamos ver se a gente consegue algum tipo de emoção aqui E ver se a gente consegue matar esses drills, esses filhotes aqui Até Pac, Maia Tá mais uma creche ambulante que é uma manada de sangue no olho de treta Só tem filhote Pessoal, obrigado por quem tá inscrito no canal Quem não tiver, se inscreve, dá essa moral pra nós Senta o dedo no like, comenta e compartilha pra dar aquela fortalecida E aumentar o alcance do canal Vamos pro vídeo, vamos ver quanto tempo a gente dura aqui nessa região Que é muito, muito perigosa Valeu Se um rex perde o lago e morder essa perna, quebra também Daquele baguinho, não vai não? John, entrega o malco aí, vai por cima aí Vamos embora Se for pra ver, vamos servir Eita, agora bateu o sol aqui Só corre, legal, só corre É, tá todo mundo na vista ali Só do meio dia batendo nas costas aí Tem muita PECS aí, pô Geralmente a PECS não vai lá na Tori Ah, no carro John, se eu fosse tu, eu ia por cima aqui, velho Já cortava lá, só no... Por cima, eu cortava por cima Eu vou por cima, eu vou por cima Só tô dando uma comida aí Ó galera, a Tori aqui, né? A Tori É, a Tori Aqui ó, onde eu tô indo Só que nós estamos cortando por aqui pra ser menos visto isso Eu sei, mas já tô dentro do mato já, pô Então, boa sorte Daqui a pouco ele fala assim Morri Vou nada, pô Dou fuga O John, o John, o John da pra ver tranquilo Pois é, pô Do diabo, dá pra dar fuga tranquilo Só alguém pra trás, não? Eu E o John Não, pode ir Pode ir aí que é só Eu me viro aqui Pode ir lá, pode ir lá Caralho Vou ficar pra trás aqui também Pra ajudar com os filhotes Vamos ver o que tem lá Se tiver algum carnívoro, não expulsar de lá Faz ninguém expulsa de lá Se tiver algum carnívoro, alguém faz ninguém expulsa ele de lá Não pode, pô Não pode Pode que pode Agora pronto, eu não posso fazer o ninho lá Eu não vou Vamos expulsar o bicho Agora tá errou Vamos expulsar e nos matar Não pode fazer ninho Pai só É rega Ministro, o teu diabo é fêmeo ou é macho? Eu tô fêmea Depois tu vai botar o ovo lá Se prepara Eita, pedeu Nós vamos disputar pra ver que vai ser o pai Quanto macho Quanto macho Dá pra ver o pão Dá pra ver o pão Entra aqui, bicho é monstro Macho, macho eu acho que tem pouco Mas tu vai se lascar mesmo, velho Eu acho que eu sou a única fêmea Não, eu tô também fêmea Mas ele não contou a história da prima Conta mais não, bicho, nós entendemos Não, não, relaxa Esquece Nada não Tava falando da pizza De quem, da prima Não, que prima Ei, tá Dino Não, Dino tá suave, suave Suave, suave Não, é suave Os adultos, né? Pros filhotes Não, Dino não vai Eu tô perto aí, ovo Tô perto aí É só o filhotes ficar lá em cima da torre Apenas com a terra subida Pelo Vizinha, pera da puta Vizinha, pera da puta Vizinha, pera da puta Não tem que soltar vergonha, mano Ai Ai, ai, ai O que foi? O que foi? Não, é que eu tava Eu tava subindo a montanha E meu diabo ficou bugado Pensei que ele ia quebrar a perna Dá umas cabeçadas aqui E talvez importe a animação Essa cal... Tamo chegando lá, ó Acho que até os Dino Tá mais feliz agora Ah, mano Que miséria Esses Dino Tão vindo pra cima, velho Tá seguindo a gente É, vai morrer tudo É só pra mim É uma boa Cabeçada Com os Dino Que eles já se esperam Ô, Boris Fica aqui pra trás Que esse Dino Que a Sol Você já tinha aqui E ferrou Não, mano Tá ligado Obrigado Estamos chegando aqui Eu sou o último, mano Eu sou o primeiro, velho Isso, taca pra botar ovo, viu Pra não chegar ali Vou nada, porra Vou nada Vai hoje, vai Depois das duas cabeçadas Talvez tomo de ideia Ai, quebrei a perna Não quebrei Meu Deus O diabo aqui é Vamos, tio Que diabo vida louca Eu tava subindo muito aqui Eu tava caindo, peraí Trocou a boca já Aquela hora Durante tudo Eu pensei que ia perder Meu diabo, velho Será de pouca fé, irmão Pode Ah, que? Aperta, aperta 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 Acompanha o chapéu dentro Cadê? Ah, nem vi Eu tô vindo aqui pela montanha Eu vou ter que descer Vamos subir não, só subir Tá íngreme, mas vem pra cá Sobe, ela Não vai ter nada aqui Ai, meu Deus Tentei subir Não vou subir Xuxo Xuxo Quebrar a perna Aí, sobe aqui Aí, pronto Cara, subida de filhote não é fácil não, hein Pelo amor de Deus O bicho não tem estamina pra nada Ele carrega rápido, mas Gasta Pô, tu tá adulto, tu corre igual um desgraçado E agora, como é que eu vou fazer? Olha o Rex adulto aqui, Rex adulto, Rex adulto, ali, 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 ali Que isso? Meu Deus Mata, venido Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 viu O que é que aconteceu? Rex adulto, Rex adulto Vai, Jayme, vamos ver o jogo, gente Vamos matar, vamos matar Deve ter outro aqui, hein Tem outro aqui, outro aqui, corre Corre, 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 tem outro É dois, é dois, é dois, é dois Só corre, galera Corre, negada Vamos voltar pros Gêmeos mesmo Caralho, quer dar pro Rex, velho Eu fiquei tão feliz de acabar pra trás Nossa, Rex chegou aí na felicidade Boa, na hora que a gente tava fazendo torre Escuta, leado, escuta Ninguém morreu, ninguém morreu Apex não sobe na torre Ô, mano, ô, o Paquedinho, mano, se cagou, velho O Paquedinho ali, mano Corre, negada Quase dando a meia volta Caralho Vamos take pros Gêmeos, né, Oney Olha os caras desceram a 300 por hora, não Doida, é dois Rex full, velho Ataca eles, meu Deus do céu Ataca aí Dois Rex não tem como, mano Galera, eles tão vendo, eles tão vendo Vou atacar eles, vou deixar eles uma chifrada Que eles não vão querer nem ver mais por onde que eles tão indo Tão vendo ainda Tão vendo Todo mundo chega junto É o preto e o laranjado E nós aqui atrás? O filhote aí fica no escondido Cara, esse drill vai, esse drill pra quebrar a pata vai se ferrar Eu tô ficando com sede, mano Só lá embaixo Ô, bônus O preto, o preto tá indo entre as árvores É Alco, não adianta tu ir lá, são dois Rex, vai só morrer, mano Cuida aí, eles daí Amarra o Malco, Leandro, amarra o Malco Vai lá Oi, eu vou esconder aqui, mole Vai Valer Ó, tô vendo, tô vendo os dois O filhote se esconde Recupera a estamina e vamos carreira, viu É aí na floresta aí Ah, ele tá vindo correndo, tem um vindo correndo Amarra o Malco, amarra o Malco Vamos correr, vamos correr Volta a Malco, volta a Malco Carreira, pessoal Carreira, carreira Malco vai morrer, mano, bora Malco vem A gente tem que deitar Ó o véio, Leandro, Leandro, vem, vai morrer, Leandro Vagam aí pra lá, ele é louco Mano, o Malco é louco E o Rex ainda tá seguindo vocês? Tá seguindo, pô, gravindo Ó o véio, ó o véio, ó o véio morrendo Ó o furo aí Ó o não subindo, ó o não subindo Pior que eles tão gastando estamina, né Eles tão correndo, não É só deitar, recuperar a estamina e não pega mais, não, pô Ó o véio, ó o véio morrendo Ah, tá no bot, tá no bot, vai daí, boy Vai te pegar, vai te matar, mano Vai atrás do boy, vai atrás do boy Vai atrás do boy, vai atrás do boy Boa, boa, Malco Ó o Malco, morreu Morreu Morreu, morreu Ah, parabéns, Malco, parabéns Parabéns, parabéns É Sobreviveu todo mundo Foi, foi, obrigado Valeu Eu precisava, cara É Ó Malco Não, morreu de graça, de graça, de graça De graça Deixa eu ver casa Deixa eu ver casa Graças a mim Não, mano No amor de Deus, mano Já ia, já ia todo mundo Vem ver Ô Malco Eles iam pegar vocês Eles iam pegar vocês Senão eu já tô com a estamina Eu ia, cara A gente nem, nem gastou uma estamina, cara De boa De boa, de boa, Malco Tu morreu em vão Não, morri nada Não, meu, morreu de graça Perdeu as horas, cresceu de diabo Vem Vem O diabo, o diabo cresce de novo Não cresce aí, pô Já pega outro em cima do Grofin Lá, grou o FUN Lá, grou o FUN Já tô com ele Ô Malco Morreu de graça mesmo Tá, mas não é gente Acontece isso Eles tão com os filhotes Não, eles não tá perseguindo os filhotes não, pô Tava seguindo lá no Queria gente Você tava escondido, Malcom Eles tavam de boa, de boa, de boa Suave, suave, suave Pelo menos eu deixei a chifrada nele, tá bom. Mas ele tá bom? Ele vai curar a tela ele daí. Deu um chifrado, nem acertou a chifrada aí, punhete na boca. Olha os dinheiros, olha os dinheiros. Ele só paletou os dentes do Rex, velho. É, o Rex paletou os dentes, dá uma voltinha e corei pro lado contrário, velho. Quando dá a chifrada, ele vai direto em baixo. É que, não. Dentou o Rex e me pegou. Não, o Rex tava perto do Yobushi, corei atrás. Tava muito longe, velho. Não pegava não. É. Eu ainda achei que o mal que eu morrei pro Rex tava no bote, ele morreu pro outro. Não tava no bote. Não, ele poderia ter ficado mais um tempinho lá batendo o Rex e passando a boca do Rex. É, podia ter que ir do lado. Verdade. Pelo menos eu gravei, pelo menos eu gravei tu morrendo. Tem gente com sede aí? Eu tô com sede. Eu tô morrendo de sede. Vamos pro Gêmeos então, velho. Tem gente com sede. Vamos pro Gêmeos então, velho. Tem gente com sede. O que é que eu vou jogar? Eu tô jogando na visão, pô. Arranca o olho. É. Agora pra mim, velho. Aqueles Rex já tão vindo atrás, tá? Sabe que a carcaça já vai acabar. É. Falei, eu falei. Dei tempo pra vocês. Não, Malco. Tu morreu em vão, Malco. Não adianta dizer que foi um ato herói que não foi. Foi não. Foi nada não. É tipo assim. Eu vou te dar um exemplo que foi o que tu fez, tá? O cara levou 52 tiros, aí tu é o segurança e tu pulou na frente pra não dar 53. Não, ele quis tu, velho. Ele quis ser o herói, só que não deu certo. Ô, Yobushi. Ô, Yobushi, vem aqui, pô. Vem aqui. Tava comendo, velho. Tava enchendo a pança aqui. Relaxa. Aqui, Joe. Tem um rim sim. Vou pegar aqui. Ai, quebrei a perna. Não deixa. Desloga e des. Desloga e loga de novo. É mais rápido. Ô, quando chegar aí, quando chegar aí faz ninho, pelo amor de Deus. Fica fazendo barulho pro Jack. Quebrei a perna também. Eu tô correndo aqui, ó. Maninho, vai. Ô, Malco. Tu fez isso só pra tu ficar jovem de novo e ter que vir sozinho lá de longe. É lógico. É mais emoção. Nossa, meu Deus. Eu vou tomar dano de sede. Corre. Mas tem rio? Tem rio lá, pomba. Não, eu sei. É porque eu tava comendo aqui. Eu achei que ia dar tempo. Mas nem era. Todo mundo tá de olho e a gente vai morrer pro Jack, pô. Esqueceu de beber água. Eu nunca tive tanta certeza na vida de que o Malco ia morrer igual agora. Eu acho que demorou foi muito. Já saiu, Malco. Ficou triste. Ai, meu Deus. É terrível. Eu tomou remédio da... Avisei. Ô, Leandro. Abra o Malco. Abra o Malco. Abra o Malco. Não deu tempo. Ei, Malco. Voltou? Fica triste não, Malco. É assim mesmo. Hoje tu morreu, amanhã tu vai morrer de novo e depois e depois e depois e depois. É assim mesmo. Não, eu sei disso. Carapá, chorando. Com certeza o Rex vai ter uma dor de barriga. Eu chorei. O único que eu chorei foi ontem. Que o meu Gil morreu por caindo da montanha. Esse daí... Malco, o Rex uma hora dessa tá deslogando que ele não aguentou. Comeu o teu diabo e engatou o chifre na garganta. Relaxa. Você fez um mal desgraçado pro Rex. Alimentou ele. Não feriu ele por fora, mas... Por dentro ele tá em desgraça. Falou o bicho por dentro, Malco. E aí, Karen? Tem um negócio lá na outra ponta. Olha lá, ó. Ah, é um pau. Vamos pra lá. Tá enxergando bem, hein? Eu tô sem óculos, pô. Mais um velho na cama. Pinossauros feio. Fiz exame de vista, né? Pra atualizar meu óculos. Aí eu fui fazer com a minha mão. O que que aconteceu? Mandaram a lente da minha avó. Eita, Sush ali na ilha. Não, tá aí. Tá suave, tá suave. Pô, galera. Pô, espero que você já bebeu água aqui. Espera aí. Caralho, mano. Que merda, mano. A comunidade reais já cheia de véio, velho. Puta merda. Mandaram... O Sush tá vindo. O Sush tá vindo. O Sush tá vindo. Gente, protegem aí que eu preciso beber água. Pode vir, pode vir, pode vir. Mandaram... Tem a lente. E a... Trocada. Aí eu... Eu coloquei o óculos, né? Enxerguei nada. Ih, tem... Tem o bicho lá na frente. O que é tudo? É... É Dielo, é Dielo. Ó o Sush vindo, ó o Sush vindo. Ó o Sush vindo, ó o Sush vindo. Tem dois... Tem dois... Tem dois... Ó o Sush, ó o Sush. Pegar o drill. Ele vai querer pegar o drill. Tem nenhum. Tá daninho, tá daninho. Ó Ferraz, ó Ferraz, protege eu aqui, Ferraz. Fica aqui, cara. Tá indo o fúria, tá indo o fúria. Deixa ele vir. Ó, 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 ó. O drill outro falou que tá vazando. Ele tá... Ele tá telado, ele tá telacota. Não, isso aí é... Isso aí é safadeiro dele. Ele tá telacota, consegue me morder ele? É safadeiro, ele vai pegar o filhote. Ó o Dielo, o Dielo lá na frente. Ei, tá vindo um Spino lá, pessoal. Ah, mano. Vaza, vaza, vaza pro outro lado. Vem, 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 vem geral, vem geral. Vem, vem pequeno, vem pequeno. Vem geral, vem geral, vem geral. Vem geral, vem geral. Vem geral e vaza. Vem geral e vaza. Vai lá pros Gêmeos 1. Os pequenos vão pra mata se expone. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Porque o Spino tá vindo. Vale, tá vindo, tá vindo. Tá vindo não, pô. Tá vindo não, tá vindo não. Tá vindo o Spino. Tá vindo. Ih, dois. Vamos pra pé do Uta. Que porra. É pior. Nossa, tem Dila ali, véi. Meu, Dila de bot. Pode, fica na mata aí, os pequenos. Só fica na mata aí. Ó, eu vou me esconder aqui, véi. Ó, o bot não pode ser minha frente. Tá no bot. Oi? O Sush, o Sush tá no bot. Cê que tá no bot pode dar chifra dele. Bote ameaça, bote ameaça. Pode atacar, é ameaça. Pode atacar. Matou, boa, boa, boa. Matou o bicho? Matou. Tô, tá no bot, não pode eu, tá certo. Bote completo não, mano. Um dia não. Ameaça. Ameaça. Ó, dá pra tomar uma água aí ou tá foda? O Drill fizeram toca aí, fizeram? Ó, espera aí a tropa. Onde? Tá vindo, a gente tá vindo. Vambora, vambora. Bora, 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 bora. Os filhotes ficam parados aqui, espera como que faz? Fica aí. É um só, galera. É um só, é um só. Tem alo. Tem alo. Tem alo lá na outra porta. Aí, vamo pegar, pô. É um só. Tem alo lá. Pessoal, tem alo lá na outra ponta. Vamo pra lá? Tem alo lá atrás. Três alo. Bora, bora, bora. Bora nos alo. Vamos trazer esses pinos. Vamos levar esses pinos pro Rex. Não dá, pô. Ô, precisa de... ô, ô, ô... Bones, espera aí que eu tô... Eu tô com cede, velho. Eu tô com cede, velho. O Vinicius quer morrer. O bote do Spinner é... O bote do Spinner é morte. Eu tenho, mas ele não tá no bote. John, fica aí, John. É, mas atleta não vou sair, não. Só se esconde. Pode deixar que eu vou ficar aqui. Tira esse escondidinho aí, velho. Eu tô escondendo. Ô, Ferraz, pode ir lá pros caras, senão eles vão ver que... O Spinner desistiu, ele vê que não pega mesmo. Coitado, velho. Ó o Zalo, ó o Alara, tá indo, tá vindo. Eu vou dar um grito. O Zalo tá vindo, vai querer me pegar sozinho aqui. Quem? Ó o Ferraz tá pra trás aí, gente. O Ferraz ficou pra trás. Não dá, não dá pra esperar, o Spinner tá na cola. Eu tô indo por cima. Eu tô por cima aqui, né? Tipo, pequeno, se eu fosse vocês, eu deslogava. Senta e desloga. Fica na tela, desloga e na tela desloga. Beleza. Fica na tela aqui. O Spinner não vai desistir, mano. Ó que legal. É, tem alguém aí atrás do C, viu. Tá andando daqui. De mim? De mim? O Zalo tá indo atrás do outro. Os Alas tão vindo, os Alas tão vindo, Furi. Guarda a estamina, Furi. Guarda a estamina, Furi. Guarda a estamina, Furi. Guarda a estamina. Ó... O Spinner não tá andando, velho. Tem que mandar o Pac, mas os Alas não pegam o Pac, não, né? O Alas tá atravessando o Alas. Tem alguém vindo pra mim aqui ou não? Tem outro Alas na ilha lá, ó. Tem Alas na ilha, ó. Tem Alas na ilha. São cinco Alas. Eu vou deslogar, mano. Ó o Giga, ó o Giga vem ali. Ó o Giga vem ali. Ó o Giga vem no bot. É um monte de bicho na ilha ali, ó. Tem um monte de bicho na ilha ali, ó. É Giga, velho. É Giga na ilha. Vai tentar a minha esquina, Giga. Ó o Giga. Ó o Alas atacando o Giga. Ó o Alas atacando o Giga. Ó o Alas atacando o Giga. É louco, velho. O Alas gritou na minha orelha que eu saí fora. O cara não era certo, velho. Cadê o Spinner, velho? O Spinner tem um monte de bicho na ilha. Não sei se é Giga. É Giga e Spinner, viu? Ó o Alas borrando pro Giga. Vamos morrer pro Giga. Eu vou fazer Ninho aqui, beleza? Rapaz. Tá aqui é Ninho. Tá uma boa, tá? Tá uma boa. Ele pode, pô. Ok, faz aí, faz aí. Bom, rapaziada. Vou lá sair depois eu entro. Falou, cara. Falou. O mundo é de servidor, pô. Vou te perseguir. É, o mundo é de servidor. É, pô. Vai tu com o John pra outro servidor, pô. Vai crescendo. Vai pro 3. Vai pro 3, geralmente o 3 até mesmo. Vai pro 3, geralmente o 3 até mesmo. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Esse aí pegar o Giga Sub ali, ó. Morreu. Morreu um alo já. Esse aí pegar o Giga Sub. Qual o outro Giga ainda? Tem outro Giga ainda. Não dá não. Nossa. Ihhh. Vai matar, pô. Ai, morreu. Amarote. Aquele ali morreu, ó. Aquele ali morreu. Já era, pô. Tem como lutar com o Giga não, velho. De galo, não. Vai morrer lá, ó. Já era. Tá pegando. Morreu, morreu. Acabou a luta. Eles vão vir aqui, ó. Com certeza. Olha aí. Tem uma carcaça lá, pô. Olha aí. Tem uma carcaça lá. Olha aí. Não sei se pode não. Tá lá da carcaça. É. Tá lá da carcaça. Pode. Olha lá. Olha o Espino. Agora cadê a parte do Espino? Ah, o Espino tá vindo pra nós. Tá morrendo. O Espino tá olhando nós, velho. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra nós, velho. Vai, vai, vai. O Espino tá vindo. Vai, vai. Espino, Espino, Vino. Espino, Vino. Espino, Vino. Vaza aí, gente. Spinote. Vamos, o Espino. Vou só o Filhote. Olha o outro. Não tem Filhote aí não, pô. Só tem o Xaduto agora. Ah, então ele não alcança a gente não, pô. Só no bot. É aí que ele sai do bot na água e tu vai rodar aí. O Espino, o Espino, quando ele se segue, a gente vai acabar com a estamina. Cuidado, né? Mano, eu vou ver o Vinícius morrer, velho. Ah, ele deitou. Deitou? Deitou. Deitou. Tá suave, pô. Tá com pena de estamina. Eu tô tentando atrair os salos pra cá, tá ligado? Que? Ah, eles tão vindo pra cá. Ih, vai matar o outro. Já comeram um, vai matar o outro. Vou matar tudinho, mas é muito bem feito. Matou geral, mano. Matou outro alo. Ah, mas também os alo ficam brigando com o Giga, velho. Não tem como. Ó, tem alguém no chat pedindo um puta diabo aqui também. Anda, grupo. Anda, grupo. Cadê o Furi? Bom chulapim. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tá ali, tá ali. Cadê o moleque? Ô, galera. Ô, galera. Ô, galera. Não adianta eu entrar, né, Carl? Eu tô pequenininho aí. É, mas as etapas de responsabilidade são. Deixa, daqui a pouco eu tô grande. Era pra tá mais nós aqui, ó. Ah, esse é banco, mas ficou no grupo aí. É esse maluco aí. Ó, ó. Tá lá pano. Morreu de graça. E aí